Essa quarentena vai passar rapidinho, você vai ver. Ah, sogrinha. Se eu sabesse que a porta era desse tamanho, eu tinha que trazer a minha geladeira pra secar minha roupa, né? Mamãe, já vai começar? Então aproveita, querida. Veio de um apartamento tão pequenininho. Essa casa é enorme. Carregada. Quanto tempo eu vou ter que aturar essa sua mãe, Carlos? São três semaninhas no máximo. A gente precisa de um tempo só nosso pra gente recarregar nossas energias. Acho ótimo, filho. A presença de você está sendo muito invasiva na minha vida. Aonde eu fui me meter, hein? Alice! Ainda está em tempo de sair. Pode meter o pé. Mamãe! A gente vai viajar hoje. Quando a gente voltar, eu quero que a senhora esteja no seu apartamento pra eu tentar salvar o meu casamento, né, meu amor? Vai com calma. Miena! Basta o meu quebrei minha bacia. Mentira! Miena! Eu não vou fazer mais nenhuma merda. Eu sei que a sua sogra é difícil, mas... Mas foi a sogra que te pariu. Pelo passinho do devor. Pelo passinho do devor. Pelo passinho do devor. Pelo passinho do devor. Pelo passinho do devor.